Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Kianskop Web. Estava com saudade de vocês, né? 15 dias atrás não tivemos Kianskop. Infelizmente, devido a alguns problemas com o nosso palestrante, mas estamos aqui de volta. Quem está aqui pela primeira vez, nós somos um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande. Todos da nossa comissão são alunos de Engenharia de Minas, e a cada 15 dias nós realizamos alguma transmissão com o intuito de transmitir conhecimento de forma prática, interativa e gratuita. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, para dar alguns avisos, falar com vocês. Semana passada, né, o Kianskop completou um ano de projeto. Então, queremos mais uma vez agradecer a toda a nossa equipe pela dedicação para a realização desse projeto. A vocês que estão sempre nos assistindo, aos nossos palestrantes que já passaram por aqui, que apoiaram, e aos nossos professores que estão contribuindo para que esse projeto se realize. Algumas informações. Nossa transmissão, ela está acontecendo ao vivo, então, caso a gente tenha algum problema com a internet, será reagendada. Toda a nossa interatividade será via chat, então vocês podem encaminhar informações, algum problema de áudio, caso a câmera trave, alguma coisa, vocês podem se comunicar com a gente por lá. Ao término da nossa apresentação, nós teremos uma sessão de perguntas e dúvidas. Como eu falei anteriormente, né, se a gente tiver problema com a conexão, a gente vai reagendar. E os certificados da nossa última web conferência, eles foram encaminhados, tá, por e-mail. Então, caso você não tenha recebido, confere a caixa do spam, se não, entre em contato com a gente, para que a gente possa providenciar. Para receber os certificados, é necessário que vocês preencham o formulário que vai ser disponibilizado no final da transmissão. Esse vai ficar disponível até 15 minutos após o encerramento, tá? Então, lembrando que vocês precisam preencher o formulário que vai ser disponibilizado aqui no final da transmissão, tá? Independente se vocês tiverem realizado a inscrição no Simpla, é preciso que vocês preencham esse certificado. Qualquer dificuldade também que vocês tiverem em relação a esse link, também pode procurar a gente nas redes sociais, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ajudar vocês. E também quero pedir que vocês curtam, se inscrevam no nosso canal, essa participação de vocês é muito importante. Nós estamos presentes no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e no WhatsApp. Todos esses links vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo. Esse link no WhatsApp é apenas para informação, tá? Apenas a comissão pode encaminhar mensagem. É bem informativo. E por fim, esse é o nosso e-mail, que vocês também podem entrar em contato. Pronto. Mineralogia Geral, Química e Geografia, além de Mineralogia Óptica e Mapeamento de Terrenos Cristalinos. Professor Haroldo, eu vou liberar o seu acesso. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto. É um prazer imenso ter você aqui. Vamos falar de um assunto que eu gosto bastante, que é Mineralogia, Minerais Industriais. Inclusive, vou registrar aqui a presença da professora Lucila, do professor Lauro, que foi e são professores de Mineralogia aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Inclusive, a professora Lucila foi sua professora, né, professor? Então, bem-vindo. Obrigado, Cecília. Boa noite a todos. Gostaria, de antemão, agradecer o convite, a oportunidade, para poder falar sobre um tema tão interessante, que são os minerais industriais e suas aplicações. Gostaria de agradecer a presença dos que estão ao vivo aí participando, a professora Lucila, um abraço para ela, o professor Lauro e todos os outros colegas que eu não estou podendo ver no momento, mas eu mando um abraço fraternal para todos, tá? Primeiramente, essa palestra, ela será uma palestra direcionada a alunos de graduação, alunos de engenharia de minas, alunos de geologia e outros cursos afins. A gente vai abordar aqui alguns conceitos básicos da mineralogia industrial, que é um sub-ramo da nossa clássica mineralogia. Como a Cecília falou aí, eu sou responsável por algumas disciplinas de mineralogia dentro da Universidade Federal do Ceará, ministro de mineralogia ótica, mineralogia geral, etc. Então, eu tentei simplificar ao máximo para não ficar uma palestra cansativa, uma palestra chata, e espero que vocês apreciem, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar aqui de alguns conceitos. A gente vai começar aqui a abordar a natureza dos minerais, discutir sobre isso, a classificação geral das rochas, os tipos de minerais industriais e a sua classificação geral, a importância econômica, usos e importância dos principais minerais industriais, minerais industriais aplicados em diversos setores. Então, está aí um pouco da sinopse do que a gente vai ver ao longo da palestra. Então, o objetivo dessa palestra, grosso modo, é desenvolver habilidades de pensamento crítico e a compreensão básica da mineralogia industrial. Esse assunto é um assunto bastante amplo, complexo, e eu vou me atentar a falar de forma mais genérica possível, para evitar cansaço nessa palestra. Então, vou falar aqui sobre a natureza dos minerais. O primeiro ponto aí é o conceito da mineralogia. A mineralogia industrial é uma sub-área da mineralogia, que é o estudo da formação dos minerais, das propriedades físicas, químicas, a forma como os cristais se desenvolvem, eles crescem, e todo o empacotamento atômico, etc., a ocorrência, transformação, e também a utilização dos minerais, que são as principais matérias-primas, ou commodities que a gente tem usado ultimamente no setor industrial. Então, o conceito clássico geológico mineralógico de mineral é que é um sólido de ocorrência natural, com arranjo atômico altamente ordenado. Esse arranjo atômico é uma estrutura cristalina, apresenta uma composição química também definida, às vezes varia, mas dentro de certos parâmetros, dentro de certos limites, e formado por processos inorgânicos. Então, temos aqui alguns minerais, o quartzo, o feo de espato e o corindo. São minerais que estão presentes na escala de moda, na escala de dureza, que vai de 1 a 10. Então, são minerais também bastante utilizados aqui no setor industrial, na competição de vidro, cerâmica, etc., e material abrasivo para polimento, etc. Atualmente, de acordo com o Conselho Nacional de... O Conselho de Novos Minerais, em nomenclatura, que é vinculado ao IMA, Associação Mineralógica Internacional, atualmente, nós temos cerca de 5.650 minerais catalogados. Existe uma outra lista de minerais que estão sendo catalogados, mas, dentro desses dados, banco de dados atual, agora em novembro de 2020, nós temos 5.600 espécies. À medida que vai sendo renovado, isso aí vai aumentando. Vou falar aqui sobre a classificação... Vou passar aqui. Geral das rochas, tá? Só para reforçar e lembrar aqueles que já conhecem. Então, gente, o conceito de rocha. Como eu estou falando aqui da mineralogia industrial, eu tenho que falar um pouquinho de rocha, tá? Porque os minerais industriais, eles englobam também a questão das rochas ornamentais. Então, o que é uma rocha? É um agregado natural formado por um ou mais minerais, podendo também tratar-se de um vidro vulcânico, uma matéria orgânica, né? No caso, aí seriam mineralóides, que constituem, que formam a crosta terrestre. Então, você tem aqui duas imagens, tá? Você tem à sua esquerda aí o mármore, que é tipicamente... Aí temos imagens de rochas ornamentais, né? Tipicamente uma rocha monominerálica, formada pelo carbonato de cálcio, conhecido como calcita, né? Ou, se ele for rico em magnésio, uma variedade dolomítica. E temos aí à sua direita, né? Uma rocha formada por dois, três minerais aí, ou mais, que são os granitos, né? Formado pelo espato, quartos e outros minerais acessórios, tá? Então, são rochas também muito utilizadas no setor ornamental, tá? O conhecimento dessas rochas, ele é fundamental, tá? Para estudos de trabalhos de arquitetura, engenharia, civil, etc. Porque trazem a questão da beleza, né? Durabilidade, etc. Todo parâmetro estético. Então, temos aí alguns exemplos do que é uma rocha ígnea, metamórfica e sedimentar, né? Você vê que é uma rocha... Elas são formadas por minerais, os blocos fundamentais, os tijolos constitutivos da rocha são minerais, tá? Você tem aí a rocha ígnea aí com essa parte roseada aí de fel de espato, tá? Com a massa escura aí, provavelmente, anfibóleo ou minerais metálicos. Você tem aí uma rocha metamórfica, altamente com essas faixas aí que a gente conhece como bandamento, né? Com espessuras variadas de centímetros, milímetros, tá? E você tem uma rocha sedimentar. Então, são três grupos de rochas, tá? Que a gente trabalha. Aí você tem, vamos dizer assim, a anatomia de uma rocha, tá? Você tem aí... Eu estou destrinchando aí cada tipo de mineral constituinte de uma rocha, a grosso modo, obviamente, tá? Geralmente, a gente faz isso através de uma lâmina petrográfica. Então, você tem aí um granito, tá? Você pode tirar do granito aí um mineral de quartos, um fel de espato, né? No caso, um plagioclase, uma mica, uma biotita, tá? Pode ser uma muscovita, pode ser um outro tipo de mica. Então, a grosso modo, você também pode ter anfibóleo, você pode ter piroxênio, você tem uma gama de mineralógica extensa, tá? Que você pode ter nas rochas ígneis aí. E onde é que ocorrem os minerais? Os minerais estão distribuídos em todos os lugares, né? O mineral, ele está desde... Tanto em corpos extraterrestres, como meteoritos, com dritos, tá? Como também estão... Fazem parte, né? Cadeias de montanhas aqui, você tem granitos, ginais, etc. Você tem os minerais aqui como unidades fundamentais dessas rochas. Você também aqui, tendo material inconsolidado, tá? Que é o sedimento aqui, cordões arenosos, né? Nessa parte aqui de areia. E você colocar aqui uma porção de areia aqui numa lupa, você vai ver aqui uma grande variabilidade mineralógica. Você vai encontrar provavelmente quartos, o iluminita, o tilos, etc, etc, tá? Então, são os grandes blocos... Aliás, são os grandes blocos, né? Constituintes da terra sólida, tá? E importantes para a geologia de engenharia. Vou mostrar aqui os tipos de minerais industriais, tá? Então, veja bem. Dentro dos recursos energéticos, o setor industrial, ele classifica os minerais industriais nesses tipos aqui, tá? Construção civil, tá? Nessa categoria de cimento... Construção civil, onde você tem agregados, brita, areia, argila, calcário, entra a questão de rochas ornamentais e tantos outros, né? Cimento e cal, você tem calcário, argila, né? A gipicita, que é bastante conhecida aqui no polo gesseiro, né? A cerâmica, onde entram aqui os feldspatos, né? Agila, sílica, que no caso, o cristal de rocha, quartos, etc, né? Tal, calunza, indústria química, enxofre, bauxita, barita, florita, cromita, pirita, etc. Temos agrominerais, né? Que são aqueles responsáveis pela nutrição do campo, tá? Pelo desenvolvimento do setor vegetal, das plantas. Os macros microminerais, né? Os fosfatos, minerais de potássio, nitrato, né? Enxofre, calcário. Os refratários, aqueles que participam, né? Da indústria de alimentos refratários, como tijolos refratários, que entram na composição de fornos, de chaminés, de tantas outras utilidades, né? Bauxita, magnesita, cromita, argila, grafita, cianita, né? Os que entram na indústria isolante, que essas fosfatos aqui são indústrias intermediárias, né? De bens intermediários, alianta, vermiculita, mica, né? E na indústria de pigmentos, tintas, tá? Você pode ter também uma grande variedade, barita, minerais de titânio, você também pode ter hematita, etc. A gente vai ver com alguns detalhes, tá? Outros minerais a gente não classifica como industriais. Por exemplo, os metálicos e os energéticos, tá? E os essenciais que, dentro do setor industrial, a água e o solo, que são fundamentais para a nossa existência. Então, dentro desse grupo aqui de minerais industriais, a gente vai ver aqui, da forma mais resumida possível aqui, por causa do tempo. Não vai poder ver tudo com muita precisão, tá? Então, veja bem, o que são rochas, aliás, o que são minerais industriais? Minerais industriais são todas as rochas e minerais, predominantemente não metálicos, também não energéticos, tá? Que podem ser utilizados como matéria-prima, ou seja, um material primitivo, um insumo aditivo em vários processos industriais, tá? Uma matéria primitiva. Pode ser classificado em categorias, a gente classifica em diversas categorias. O setor industrial, ele é bastante amplo e classifica em agregados, né? Onde você tem as britas, a areia, a argila, etc., né? Os agilominerais, toda aquela gama de argila, né? Com variedade, argila vermelha, argila branca, etc. Setor reativo, né? Indústria química, funcionais, etc. Então, são subdivisões, tá? Então, é uma grande variabilidade aqui. Você tem aqui uma bateria, tá? Onde entra aqui a composição aqui de minerais de lítio, tá? Você tem aqui o cimento, onde vai entrar gesso, cal, calcário, etc., né? E você tem aqui fertilizantes, nitrados, né? Então, atende a diversos tipos de indústria, inclusive também a metalurgia, celulose, papel, ótica, tá? Na construção de prismas, de lentes óticas e a indústria também eletrônica, tá? Eu vou falar de forma bem resumida aqui sobre a importância econômica, para não ficar tão cansativo, tá? E eu não pretendo entrar em detalhes de bolsas de valores nem mercado de ações, tá? Então, é o seguinte. Aqui a produção e consumo de rochas e minerais industriais no Brasil. As rochas e minerais industriais no Brasil são conhecidas por essa sigla, tá? É R-M-I-S. Então, você vê aqui a participação das principais substâncias ativas, tá? Dentro do Brasil. Então, o Brasil tem aqui um balanço comercial, tá? Onde ele trabalha aqui com 20% corresponde ao setor de minerais não metálicos. Aí, dentro desses 20%, encontra-se o setor de minerais industriais. E 80% de minerais metálicos, tá? Então, dentro dessa questão aqui do balanço comercial, o que é o balanço comercial? O balanço comercial é a diferença entre a exportação e a importação dos produtos, né? Das comodidades de um país, tá? Então, o que vem a ser um comodidade? Comodidade é uma matéria-prima, né? Que pode ser comercializada no mercado de ações e o seu valor vai depender da lei de oferta e demanda. Então, esses setores aí, todos esses segmentos aí industriais, eles trabalham com esses comodidades. Então, estamos aqui principalmente a mineração, tá? Então, você tem aqui o diagrama de exportação e importação. Importação, a gente vê aqui que o Brasil, segundo dados de segundo semestre de 2019, né? Do Informe Mineral, da ANM, importa mais do que exporta, né? Então, nós temos, então, uma carência. Apesar de termos um solo rico em recursos minerais, nós temos uma carência muito grande do seu processo de exploração, de produção. Então, atualmente, nós estamos praticamente gastando bilhões e bilhões do produto interno bruto, importando, tá? Tendo excelentes reservas que poderiam ser reaproveitadas. Só para lembrar, né? O setor mineral no Brasil, ele corresponde a aproximadamente 4,5% do nosso PIB, tá? E respondem-se por 25% de todas as exportações do nosso país. Então, é uma coisa muito significativa, importante, tá? Para a economia brasileira e o seu desenvolvimento e o desenvolvimento do país. Então, temos aqui tabelas aqui também tiradas dessas fontes aqui, tá? Onde você vê aqui que as importações do Brasil no setor de minerais industriais, os países que nos fornecem essa matéria-prima, geralmente, são Canadá, Rússia e Estados Unidos, tá? Então, variando, né? Geralmente varia, às vezes, entre Austrália, Malásia, etc. Mas aí, os carros-chefes são Canadá, Rússia e Estados Unidos. Então, são os maiores parceiros comerciais, né? Você vê aí a China também, né? Ultimamente, a gente tem falado muito na questão da relação diplomática, política com a China. Então, a gente nota aí que a China é um grande parceiro comercial do Brasil, tá? Tanto na questão de importação, como na questão de exportação. Então, a gente exporta muito ferro, tá? Que não vai entrar aqui nesse assunto de minerais industriais, porque é um mineral metálico. Mas nós temos aí um grande comprador nosso aí de ferro, que é a China. Então, o Brasil tem... Apresenta essa variância na curva aí, tá? Desse gráfico, né? Desde março de 2016 a março de 2020. Na demanda por bens industriais versus a produção industrial. Então, você vê aí que algumas vezes a produção industrial, ela chega a sobrepor e algumas vezes ela fica um pouco abaixo, né? Da demanda por bens industriais. À medida que a população vai aumentando, consequentemente, vai aumentando também a necessidade de produção, de exploração de bens minerais industriais, tá? Então, os minerais, eles são as principais fontes para a produção de automóveis, computadores, indústrias navais, aeroespaciais, material bélico, confecção de explosivos e tantos outros setores, né? Setores tecnológicos, etc. Então, os engenheiros precisam conhecer as propriedades das rochas, ou em outras palavras, as propriedades mineralógicas, que são os constituintes fundamentais das rochas, tá? É a base. E são os minerais, tá? Para capacitar para o fim designado. Então, dentro da construção civil, você tem aí, basicamente, o desenvolvimento de uma sociedade, né? É a criação de habitações, estradas, barragens, né? E tudo isso aí, você entra aí, materiais de argilas, argilominerais, areias, britas, seixos, calcários, cimentos. E cimentos também é um composto, né? É formado também com aditivos ou matérias-primas minerais. Você também tem a indústria de alimentação aí, no caso, os fertilizantes, que a gente vai ver aí, os fosfatos, potássio, né? Entra também calcários, nitratos, etc. O tempero, né? A lita, que é um mineral, né? A embalagem entra também elementos metálicos, ferro, estanho, calvinho, etc. A saúde, cosméticos, indústria farmacêutica, etc. Então, é uma grande gama de aplicações de importância, tá? Da aplicação desses minerais. Esses elementos químicos, eles vêm dos minerais. Os minerais são, basicamente, compostos químicos, tá? Então, você tem aí o consumo per capita do Brasil, com estimativas até 2030. Esse consumo per capita, falando um pouquinho da economia mineral, já que eu estou dentro dessa apresentação, ele é um índice que representa o nível de desenvolvimento de um país. Então, quanto maior esse índice per capita, maior o poder econômico desse país, a riqueza gerada, o bem-estar da população, etc. Então, você tem aí países como a Europa, Estados Unidos, China e Índia, comparados ao Brasil. Você vê aí que a indústria de construção aí tem valores muito mais altos aqui na Europa, nos Estados Unidos, na China, do que o Brasil em si. Por quê? Porque são países mais desenvolvidos, tá? Então, são países que necessitam de uma maior demanda de materiais de construção, de agregados, cimentos, cerâmicas, etc. Então, tudo isso aí está relacionado ao PIB do nosso país e também a políticas internas e externas, né? Que vocês têm vivenciado muito isso nos últimos tempos. Fala aqui sobre o uso e importância dos principais minerais, tá? No setor. Então, como eu falei anteriormente, o crescimento populacional acarreta numa maior industrialização, né? E uma maior necessidade, né? Da obtenção de matérias-primas, né? Materiais primários para poder processar, para poder construir bens e serviços, né? Produzir emprego, etc. Então, produz também uma maior sofisticação dos padrões de consumo, uma maior variabilidade mineralógica. E você tem aqui um gráfico, tá? Nesse gráfico, você tem aqui o nível de desenvolvimento aqui de 1900 a 2002, praticamente, né? 2014, perdão. E você tem aí os minerais industriais, tá? A representação dos minerais industriais em toneladas de metros, né? Em mil toneladas. Então, você tem aqui a Constituição Civil, como ela tem se destacado aqui, né? Formando aqui algumas depressões, como crises globais, Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise do óleo, recessões, né? Crises financeiras. Então, você vê que nesses períodos aí políticos, né? De crises mundiais, esse setor, ele cai um pouco, como todos os outros setores, né? A economia cai, né? Deixa de... Cai algum degrau, né? Ou alguns degraus a mais, tá? E com isso, traz algumas consequências, né? E aí, nós estamos vivendo isso atualmente, tá? Então, você vê aí que o material de construção civil, só a título de exemplo, ele tem crescido muito, né? A população tem aumentado, né? A necessidade tem de produção, de construção, de moradias, estradas, etc. Tem aumentado e, consequentemente, a tendência é que vá subindo mais e mais e mais a procura, tá? E a exploração desses bens minerais aí. Então, temos aqui um exemplo de uma casa, uma casa comum, só para vocês terem a ideia, né? De como é importante a mineralogia, tá? Vocês veem aí que os minerais estão presentes em todos os cômodos da sua casa, em todos os setores, em todos os compartimentos, em tudo que você tem, tá? Você tem aí, por exemplo, desde o telhado até o solo, você tem do telhado aí argila, cimento, amianto, você pode ter aí também asbisco, etc., dependendo da telha, etc., né? O gesso, o fogo de gesso, etc. Você tem a laje, né? Brita, areia, as paredes também. Você tem cerâmicas, tanto na parede como no piso, etc., lousa, né? E você também tem na cozinha lá os mármores, os granitos, a pintura também, são pigmentos formados por minerais de titânio, de níquel, de ferro, as quadrias de alumínio, de ferro. Então, em toda a região da sua casa existe um bem mineral participando, tá? Então, você vê aí que em toda a região dentro da sua casa, em todos os seus... Inclusive, agora, você está assistindo essa palestra aí no computador, no celular, seja lá onde for, você também está tendo acesso também à utilização de um bem mineral industrial, tá? Então, temos aqui uma tabelinha que a gente vai ver aqui algumas importâncias aqui de alguns minerais para a construção cerâmica, etc. Então, você vê aqui essa tabelinha aqui, esses pontos preenchidos, cheios aqui, essas bolinhas cheias são os importantes, tá? E você tem aqui o uso adicional, com essa bolinha assim com a cruz, tá? Então, você vê aqui a areia silicosa, importante na construção, né? Agilas, calcário, tá? Péu de espato, tá? Você tem rochas ornamentais, para cerâmica aqui também você pode ter usos adicionais aqui de areia, mas também você tem aqui como principal agila, né? Caolin, betonita, ilita e todas as outras agilas, né? Caolinita, aloisita, etc. Então, você tem aqui cimento e cal, né? Você tem uma grande variabilidade aqui mineralógica e assim sucessivamente, tá? Então, você vê aqui que é importante para tudo, para a construção de lubrificantes, pigmentos, abrasivos, tá? Principalmente minerais com natureza maior na escala de borra, como porinho, topázio, né? Até quartos também pode ser utilizado. Então, minerais que trazem o maior, que fornecem propriedades de polimento, né? Para outras substâncias. Refratários, aqueles de mais alta temperatura, né? Que participam de fornos industriais, de chaminés, etc. De todas as áreas de alvenaria, etc. Que produzem também esses materiais refratários, que aguentam altíssimas temperaturas, tá? Então, falando aqui sobre os materiais utilizados na construção. Construção, de modo geral, construção civil, tá? Agregados. Temos aí a brita, areia, escória de fundição. Esses aí também são subclassificados dentro do setor industrial. Geralmente, esses conceitos aqui dentro da mineralogia industrial, eles fogem um pouco, tá? Dos conceitos geológicos clássicos da mineralogia. Por quê? Porque aqui entra também os conceitos de economia, de importância econômica, tá? E as utilizações desses minerais. Então, podem ser naturais, artificiais, industrializados, também um tipo de subclassificação. Duros ou inertes, pela adição de materiais ligantes, né? Que vão fornecer lá uma propriedade mais resistente, tá? E eles são avaliados. Quais são os critérios de avaliação desse pessoal aí? Qualidade, quantidade, mercado. Existe mercado, sim ou não? Características mineralógicas base. Tá aqui em negrito, porque é o nosso tema aqui. É a mineralogia, tá? Transporte, ambiente e legislação. Por exemplo, a brita compreende cerca de 80% dos agregados mais utilizados, tá? E a brita, o que é a brita? É um fragmento, é uma rocha quebrada, né? Um pedaço de rocha, né? Diversos tipos de granulação, granulometria, que varia. Vem de um granito, vem de um quartizito, vem de um mármore, de um calcário, etc. Então, vem de diversos tipos de rocha, né? Então, essas rochas também têm uma variabilidade mineralógica diferente. Nem todos os minerais são iguais. E alguns minerais são mais resistentes à abrasão, à meteorização e outros são menos resistentes. Isso aí vai influenciar naturalmente, né? No processo de alojamento aí, de escolha, de escolha para construção, ainda dependendo do tipo de construção, se é uma barragem, se é uma estrada, se é uma casa, etc. Então, você tem aqui alguns exemplos de brita. Você tem uma brita de granito, eu vou ter aqui, ela é muito mais resistente, porque tem muito mais, tem quartzo, né? Tem feudo espato, tem uma boa resistência. E você tem aí uma brita de mármore, menos resistente, calcita. Calcita é um mineral de dureza 3. É um mineral frágil, é um mineral que reage à ação do ácido, tá? Principalmente um ácido clorídrico. Um ácido clorídrico a frio, diluído, reage, tá? Você tem aqui os três tipos aqui, os três grupos de rochas. Você tem as rochas sedimentares, as rochas ígneas e as rochas metamórficas, tá? Então, todos esses tipos de rochas aqui podem também fornecer material para brita. A questão da granulação aí é a critério do comprador aí do mercado, tá? Então, você tem arenito e calcário, são rochas sedimentares. Esse granite basal, uma rocha plutônica, uma rocha extrusiva, vulcânica. E você tem aqui guinás, uma rocha metamórfica, ardósia, mármore. Então, são rochas metamórficas, né? Que também são bastante utilizadas no setor comercial aí. Sobre as areias, as areias também têm uma certa propriedade. Primeiro é a granulação, tá? Granulação, existe uma norma, né? Que é a norma brasileira que define esses valores aí de granulação entre 0,06 a 2 milímetros, tá? Porém, a composição mineralógica também é muito importante. Porque eu trouxe aqui para vocês a areia de olivina, né? De Mahana Beach, do Havaí. É uma areia totalmente rica em minerais de olivina. O mineral de olivina é um mineral tipicamente do manto, tá? Do manto superior ou também da crosta inferior, tá? Então, são minerais trazidos em rochas vulcânicas, etc. E você tem uma areia aqui muito mais resistente, né? De uma praia lá na Austrália. É uma areia chamada silicone. Então, a indústria também separa, segmenta também a areia em silicoses e não silicoses, né? Esses dois grupos aí, tá? Então, qual a diferença entre si? Ah, o que é que significa uma areia mais de olivina, uma areia mais de quartos, uma areia mais de zircão, uma areia mais de umenita, etc.? E traz o quê? Quais são as informações? Primeiro ponto. A indústria de fundição. Então, a areia em silicoses, elas apresentam um problema. Elas possuem o maior grau de expansão, né? Reagindo a aumento de temperatura. Então, ela já não é tão apropriada para uma indústria de fundição. Então, você observa aqui a expansão térmica da areia em silicose, tá? Até aproximadamente 550, 600, ocorre um aumento de taxa constante, tá? E aí, nesse valor aqui, de aproximadamente, próximo de 600, você ocorre uma transformação aí do quartzo alto para o quartzo beta, tá? Então, não aguenta tanta temperatura assim. Então, e assim, sucessivamente, vai as transformações aqui para que o seu valor entre de milho. Então, você observa aqui a sílica, como ela apresenta uma expansão aqui muito mais sensível, aumenta a temperatura. Essas outras areias aqui, de minerais aqui, são mais utilizadas, são mais apropriadas para a indústria de fundição, indústria que aguenta muita temperatura, né? Olivina, cromita, zircão, estaurolita. Então, você vê aí, nesse gráfico aqui, que o zircão, a cromita, né? São os mais indicados, tá? Areias de cromita, areias de zircão são mais indicados para a indústria de fundição. As rochas ornamentais é um mundo à parte, tá? Eu trouxe apenas aqui, vou falar pouco, tá? Então, você traz aqui dureza, beleza, durabilidade, preço, questão de fratura, etc. Então, são várias características que são levadas em conta aí na escolha de uma rocha ornamental, tá? O fim que vai ser utilizado, etc. Então, é uma coisa bastante cobiçada aí pelo setor de construção civil e o pessoal também de arquitetura, tá? Então, você vê aí, beleza, são várias belezas aí, cada uma tem a sua beleza, tá? Você tem, por exemplo, os mármores. A gente chama mármore, mas existem vários tipos de mármore do ponto de vista ornamental, né? O Paraná, o Branco Carrá, o Bruto, o Travertino, etc. Mesma coisa, o Granito, né? Você tem o Amarelo Ouro, o Amarelo Maracujá, o Amarelo Florença, o Aquarela. Então, veja bem, a rocha ornamental, como o próprio nome já disse, são blocos de rochas, né? São destinados ao setor ornamental, tá? E também está muito relacionado à questão mineralógica, porque toda rocha é formada por minerais. Então, você conhecendo as capacidades dos minerais, as propriedades físicas, químicas dos minerais, as aplicações deles, também facilita muito para você, na sua escolha de uma rocha ornamental ideal, para aquele propósito que você pretende. Fala aqui sobre os agilominerais, tá? Que são conhecidos como a subclasse lá do grupo silicate, da classe silicate, que são os filossilicatos. Você tem aí as caulinites, mectita, vermiculita, tal, e tantos outros, tá? Então, eles são utilizados, bastante utilizados, né? Na indústria de cerâmica. Você tem aí a cerâmica branca e a cerâmica vermelha, tá? Cerâmica vermelha, você tem a confecção de tijolos, de telhas, né? E também tem a questão do pigmento aqui, que é o óxido de ferro, o traço de hematita, etc. E a cerâmica branca já é mais para porcelanas, né? Para esses balcões, pias, etc. Então, você tem a confecção de cerâmicas, porcelanas, né? Que é um bem mais nobre. Propriedade de... Ela apresenta também grandes propriedades de absorção e absorção. Isso aí traz uma grande gama de aplicações, né? Por causa dessas propriedades. Ela também é utilizada em perfurações, né? Como lubrificantes, né? Lama de perfuração, etc. E apresenta uma maior densidade do fluido, né? Se você colocar barita também, é um outro espato bario, né? Você também aumenta a viscosidade, né? A densidade do fluido. E também funciona como catalisadores. Então, os agilominerais são extremamente importantes. A sua aplicabilidade é extensiva, tá? Eu trouxe aqui apenas um modelo, vou falar rápido aqui, que é da cristaloquímica, tá? Que mostra o empacotamento dos poliedros de coordenação aí dos agilominerais. Tetraedros e octaedros, tá? Então, você tem aí a entrada de octaedros de guibizita, tá? Ou brucita aí. E você tem aí níveis de empacotamento, tá? Empacotamento do TO e empacotamento TOT, tá? Isso aí vai refletir muito. Você tem aqui, por exemplo, folha tetraética silicosa T, tá? No grupo da caudinita, intercalando diretamente, sem ter nada entre elas, de folha octaética luminosa, tá? Então, não tem nada. Então, é um grupo da caudinita. Por isso que a caudinita é mais utilizada como cerâmica para construção, etc., porque ela não tem capacidade expansiva, tá? Você já vê aqui que a smectita, aqui, porque ela tem essas moléculas de águas intercamadas, aqui, entre as camadas TOT, tá? Você vê moléculas aqui de água, então, ela já tem uma capacidade maior de expansão. Então, tem uma outra grande aplicabilidade, assim como a ilita, tá? E tantos outros tipos de minerais de argila. Então, tá aí. Alguns minerais de argila, esforços, né? Um tipo, uma variedade de caudinitas, conhecida como aloisita, né? Uma argila, tá? Acho que quem teve aula prática aí pegou na argila, né? Então, a aplicabilidade é imensa. Cerâmica, tinta, cimento, né? Concreto de alta resistência, né? Apresenta uma variabilidade plástica, chamada ballplay, tá? Que é muito importante também para a indústria. Você tem a utilidade aqui como areias sanitárias também. Você tem aí, no caso, a bentonita, né? Que é um tipo de montemorilonita, que trabalha também nessas areias sanitárias aqui, trazendo redução de cheiro, né? Absolvendo a urina do animal, etc. Bastante importante, tá? Então, a bentonita, porque ela tem esse poder expansivo, né? Com presença de água, ela tem... Ela funciona também, ela é importante para a produção de argamassa, cerâmica, aglomerântes, etc. Vermiculita é um grande isolante térmico e acústico, tá? Que participa também como lama de sondagem na confecção com concreto, etc. Nas construções, tá? Tal, argamassa, cerâmica, carga na indústria de cimento, impermeabilizante. Então, você vê aí que a utilização, ela é bastante ampla e vasta aí, não tem, né? Então, temos aqui também a indústria de cimento. A indústria de cimento, ela é fundamental, né? O cimento é a cola da construção, né? É ele que agrega aí o... Que mantém a estabilidade aí da construção, tá? Que agrega os materiais, a briga, o tijulo, etc. Então, temos aí um clássico, um cimento clássico aí, moderno e o Portland, tá? Então, você tem aí o material mineralógico envolvido na formação do cimento. Calcário, tá? Na sua variedade de cálcio ou magnésio, calcito dolomítico. Gipsita. Todo mundo já ouviu falar aí do polo gesseiro aí, o grande polo gesseiro que nós temos no Arari. Agila, areia e aditivos. Às vezes, aqui pode ser bauxita, né? Tem um também... Aí, dependendo também, porque a bauxita já é mais aluminosa, é um ponto de alumínio, né? E traz uma propriedade mais refratária, né? A substância. Óxido de ferro, né? De pigmento, etc. Então, temos aí alguns exemplos de gipsita, né? Alguns... Gipsita, que é um sulfato de cálcio hidratado lá do Arari. Tá? Algumas variações aqui, tá? Então, temos aqui a elaboração de cimento. Basicamente é isso. Você tem um gesso, tá? Aliás, você tem a calcário, você tem a gila, você tem a areia e o minério de ferro. São as matérias clínquicas. Vai passar por uma moagem, vai formar uma farinha de cru, né? Você, consequentemente, vai sofrer uma queima em 1.400 graus, etc. Tá? Em 1.500 graus. E você tem a formação do clínquio. Nessa fase do clínquio, você entra com a participação do gesso, com a escória de ferro, tá aqui, tá? Calcário. E tantos outros materiais para poder trazer propriedades especiais ao cimento, tá? E, consequentemente, vai formando aqui o cimento porto-lente. Então, existem vários tipos de cimento, de acordo com o material aditivo, que vai entrando na sua confecção aí, na sua elaboração. Falando dos calcários, o que são os calcários? Calcários são constituídos mineralogicamente por carbonatos, né? Que é um grupo de minerais que possui esse complexo aniônico aqui, CO3-2, né? Esse grupo aniônico aí, ligado a metade e sem metade, né? Mais de 211 minerais são conhecidos. Então, trazemos aqui, os principais aqui, a calcita e a dolomita, são os mais conhecidos. Não que os outros não tenham importância, são muito, muito, muitíssimo importantes. Mas os mais conhecidos aí no setor é a calcita e a dolomita, né? E aqui a carga residual aqui da valência, né? Eletrostática do grupo químico aí dos carbonatos. Um grande exemplo aí é a calcita, olha aí. Você tá vendo aí a clivagem rômica, típica da calcita, né? Belíssima, eu trouxe, claro, eu ia trazer fotos bonitas, não ia trazer foto feia, né? Pelo menos do ponto de vista mineralógico, né? Na natureza. Você tem aqui cristais também. E você tem aqui a reação do ácido clorídico, que é diluído, tá? Que é você, concentrações baixas, 10%, 20% diluído, você vê a efervescência, uma reação. Então, a calcita, ela é fácil de você diagnosticar se você tiver um frasquinho de ácido clorídico, né? Diluído, porque ela vai reagir, né? Formando um processo de efervescência, tá? Eu trouxe aí a foto da amibasa, que é uma mina lá de Alagoas, né? Quando eu tava fazendo doutorado pela área, eu dei uma passada lá. E lá tem uma extração de calcário. O calcário lá, ele é mais dolomítico, tá? Tem um TO maior de magnésio, acima de 18%, etc. E ele é destinado, por isso, à correção de solo, fertilizante, etc. Então, tem aqui os pedaços de calcário aqui, já na mina Belo Monte. E aqui é uma área aqui do paredão, da extração aqui das rochas calcárias. Então, temos aí algumas variedades de gipsita. O espato acetinado são variedades, né? Beleza, etc. Rosa do deserto, bastante conhecida. Cocadinha, né? Alabastro, selenita, translúcida, transparente, né? Então, são algumas variedades belas aí de gipsita que você encontra lá no Araripe. Então, tá aí o polo do Araripe, né? Da empresa, eu trouxe aí a empresa MP Gesso. E você vê aí que a importância da construção, né? Você tem aqui a extração do material, né? E você tem aqui uma construção de uma casa aqui, todo forro de gesso aqui, né? Desde as paredes até o teto aqui, você entra aqui com o constituinte de gesso. E aqui as placas de gesso que são produzidas aqui pelo processamento aqui da gipsita, né? Que vai ser distribuída para o setor industrial aí de construção. Então, como é que se forma o gesso, o calcário na natureza, os coloreitos, etc.? Isso aí deve-se a uma bacia, né? Uma bacia restrita, né? Uma bacia com uma grande taxa de evaporação. E de acordo com o coeficiente de solubilidade, né? Você vê aí a precipitação dos carbonatos, em primeiro, seguido pelos sulfatos, gipsita e anidrita. E, por último, os cloreitos, né? Os alitas, os sais de potássio, né? Silvita, carnalita, etc., né? Polianita, etc. Então, você tem aí um... De acordo com a taxa de evaporação, você vai formando esse material aí, que é distribuído no mundo inteiro, né? São chamadas sequências evaporíticas. É onde você encontra esse material de gesso, carbonato, etc., geralmente associado a isso aí, tá? Então, tem uma foto aí, um exemplo aí de um salmouro aí, de uma evaporação, né? Tem que ter uma grande taxa de evaporação, né? E o coeficiente de solubilidade tem que ser atingido aí para poder decantar, né? Vou falar aqui sobre os agrominerais. Os agrominerais, tá? São os minerais essenciais para o desenvolvimento das plantas, né? Consequentemente, para a nutrição agrícola, né? Nossa também, de seres humanos, tá? Então, são tipo NPK, nitrogênio, potássio, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Chamado macronutrientes. Os secundários é o cálcio, magnésio e enxoco. Então, basicamente, eu vou falar aqui, vou me atentar ao NPK, tá? Então, o nosso país aqui, ele é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. Isso aí são dados de 2007, né? Pode ter mexido aí nesse ranking, tá? Embora participe com apenas 2% da produção mundial. Então, nós temos um problema aí com essa questão de agrominerais, né? Nós somos os maiores importadores, né? Se não o maior importador do mundo, os maiores importadores do mundo, tá? Desse material aí, que são os nitratos, fosfatos e potássio, tá? Então, você tem aqui os nitratos, um exemplo aqui é o nitro, tá? E você tem os fosfatos, a grande parte dos fosfatos é tirado da apatita, né? Apatita são basicamente 3 tipos, clorapatita, né? Florapatita, tá? E... Clorapatita, florapatita, né? E o outro aí que eu já tô esquecido aí. E o silvinita, né? Silvinita aqui é a presença de alita, tá? Com silvita, tá? Que é um bem mineral aí, bem utilizado na mina lá do Sergipe, tá? Uma mina de potássio de Sergipe lá do... Que vocês já devem ter conhecido, né? Que é uma das grandes responsáveis pelo nosso abastecimento interno de potássio aqui na indústria de fertilizantes, tá? Grande parte, mais de 90% dos potássios são destinados à indústria de fertilizantes, né? Bem, as maiores minerações de potássio eu trouxe aqui na América do Sul é o Chile, tá? Salitre de Rubenstone, Santa Laura, no Atacama, no Chile, né? Um deserto salino, onde você tem concentrações aí de nitro, salitre do Chile, né? Nitrato de sódio, nitrato de potássio, tá? Então, nós também temos poucos recursos minerais, assim, em termos de nitrato, nós trazemos muito de fora, né? Então, temos aí alguns exemplos aí das substâncias mineralógicas aqui. Então, essa aí é a mina de Tacuari Vassoura, em Rosário do Catete, onde você tem aí a exploração de alita, né? O cloreto sódio com a silvita, o cloreto de potássio, né? E formando a silvinita, tá? Então, em 2009, nós tivemos uma produção média de 487 milhões de toneladas. São muitos dados, tá? Eu tive que trazer aqui, porque são muitos dados, números, tá? E isso aqui causa um embaralhamento imenso, tá? Então, com um teor médio de 9,1% de potássio, tá? Então, você tem aí, essa mina aqui é bastante conhecida, né? Uma das maiores que temos aqui. Ela pertence hoje a mosaico fertilizante. Já foi davado o fertilizante. Mosaico fertilizante, uma das maiores mineradoras do mundo, né? Na produção de potássio combinado com fosfato, tá? Tem mais, tem acho que umas 10 ou mais unidades distribuídas em todo o Brasil e no Paraguai, nos Estados Unidos e em diversas regiões do mundo, tá? Então, você tem aí a mina lá de Itacoari e Vassouros, né? Tem a silvita, carnalita, cainita, folialita, etc. Então, basicamente, silvita e alita formam a silvinita, tá? Então, nós importamos aproximadamente 96% do cloreto de potássio. Quando eu falo potássio, eu estou falando aqui do cloreto de potássio, tá? Ou do cloreto de potássio ou dos minerais de potássio. São, no caso aí, os aletos, tá? Então, sim, aqui a unidade davado de fertilizante, né? É vendida, isso aí foi em 2016, para a mosaico de fertilizantes. Então, você vê aí que já não é mais pertencente à unidade davado. Então, temos aí a maior produtor de fosfato e potássio combinado do mundo, mosaico de fertilizantes. Eu trouxe aí um complexo mineral químico para vocês verem a dimensão aí, a dimensão da extensão aí de produção da área, lá na Flórida, tá? Essa indústria mosaico de fertilizantes aí tem diversas unidades de exploração e processamento lá na Flórida. Geralmente, esse potássio aí, ele está atrelado a algum fosfato também, tá? Então, geralmente, eles estão misturados aí. Então, é tudo bem distribuído aí. Então, você veja aí. Um outro tipo de bem mineral muito comum é o fosfato, né? O fosfato aí, nessa variedade de francolita, né? Que é um carbonato mais rico em floroapatita, tá? É bastante explorado aí nessa mina lá, nesse complexo mineral químico lá da Flórida, né? Onde você tem diversas unidades aí que tem acarretado também um grande impacto ambiental, né? E isso tem trazido diversas repercussões. Você vê aí uma grande repercussão dos ativistas, né? Contra a abertura dessas minas. E, recentemente, eu li que essa mina aí está trazendo... Não essa exatamente, mas essa região aí da Flórida está trazendo diversos problemas de contaminação, de barragens, tá? Semelhante aos casos de barragens que tivemos aqui no Brasil. Então, aí tem barragens ameaçadas, etc. Segundo o noticiário, né? Então, a Mosaic Fertilizantes tem diversas unidades aqui no Brasil. É uma empresa promissora, é nova, tá? Desde 2004 no setor, tá? No mercado. E é uma norte... Ela é canadense, caso eu não me engano, né? Ela é norte-americana e canadense. E ela tem, basicamente, 10 unidades no Brasil, além do Paraguai. Isso aqui eu estou falando aqui nessa região, tá? Então, ela está comprando tudo... Comprou, acho que, basicamente, quase tudo aí das unidades da Vale Fertilizantes. Então, é uma empresa muito boa. Eu sou falar muito bem dela sobre isso. Então, está aí. A exploração de fosfato, basicamente, vem da apatita. Então, você tem dois tipos aí de fosfato que a gente pode trazer. A gente tem o fosfato derivado de origem ígnea e o fosfato derivado de rochas sedimentares, que é a fosforita. No caso da Flórida, nós temos lá o fosfato derivado de camadas sedimentares. Então, você tem lá a presença, como eu falei para vocês aqui, do ancolito. Então, no caso da Flórida, você tem esse tipo aí. No Brasil, a maior parte de produção de fosfato vem de complexos alcalinos carbonatíticos. Então, você tem aqui a apatita, floroapatita, hidroxopatita, cloroapatita. São as variedades de apatita. Esse fosfato de cálcio. Então, desses três tipos aí, desses três complexos grupos aniônicos aí, o mais comum nesses tipos de mineração aí é o floroapatita. E também produz outros tipos de fosfato. Por exemplo, o complexo químico mineralógico. Aliás, o complexo mineral químico de Catalão, Goiás, na região de Itapira, Araxá, na região do Triângulo Mineiro. Ele é responsável pela maior produção de fosfato do Brasil e é a segunda maior da América do Sul. Acho que perde somente para a mina de fosfato do Peru. Então, você também tem os subprodutos, como elementos terras raras. E aí também, nessa região aí, que é um complexo carbonatítico alcalino, também tem reservas imensas. Eu acho que é a maior reserva do mundo de nióbio. Então, quando você ouviu falar muito aí dessa briga, dessa questão política, essa briga por nióbio, que é um metal bastante utilizado em ligas aeronáuticas, indústrias, etc., aviação, carros, etc. Então, está aí nessa região aí de Araxá, próximo a Catalão. Catalão, no caso, é em Goiás, Araxá. E Tapira fica em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. E temos aí o pirocloro, que é um mineral importante da extração do nióbio. Grande parte, o nióbio, ou ele vem do pirocloro, ou ele vem da columbita. Então, nesse caso aí, ele é extraído do pirocloro, esse mineral aí, que é muito importante, porque ele é associado a diversos tipos de rochas alcalinas carbonatíticas. Tudo aí é da província ígnea alcalina de Alto Paranaíba. Então, tem aí também o complexo de tratamento, de exploração de fosfato lá de Catalão, isso aí no caso de Goiás. Aí são aplicações dessas matérias-primas aí. Você tem aí o fósforo, você tem essas caixinhas aí, você tem remédios, você tem fertilizantes, etc. Então, é a grande variabilidade de aplicações aí. Então, a evolução de fertilizantes no Brasil, o NPK, tem aumentado, consequentemente, ela tem crescido exponencialmente nos últimos anos e tende a crescer mais. Infelizmente, nós importamos mais do que exportamos. Na verdade, toda a nossa produção aqui, já que a gente importa 96%, toda a nossa produção lá da Taquari e Vassouras, lá em Sergipe, é para nosso consumo próprio. Então, 96% a gente tem que trazer. Grande parte vem lá da Flórida também, os fosforitos. Então, cerâmicas aí. Nós temos a indústria de cerâmica, uma indústria bastante conhecida, e onde tem o feldspato, um dos principais minerais constituintes. Então, por exemplo, a porcelana de mesa contém entre 17% a 20% de feldspato, cerâmica de piso entre 55% a 60%, revestimento de paredes 0% a 11%, porcelana elétrica entre 25% a 35%. Então, tem aqui a variabilidade de potássio, que é a boa orfoclássio, e a variabilidade sódica de albito, feldspato alcalino. E a nortita? A nortita também entra no processo, porque ela é mais refratária, então entra na confecção de materiais mais refratários. Então, se você falar em material refratário, está aqui um pílix, que aguenta a temperatura aqui, uma cerâmica mais refratária. Você tem aqui vasos sanitários, resistores, cerâmicas elétricas. Você tem aqui todo o material da confecção de cerâmica. Você tem aí pratos, utensílios domésticos, forros e também azulejos, etc. Então, a aplicação da cerâmica é muito ampla, é muito diversificada. Aí tem alguns dos principais minerais de lítio, também que entram na composição de algumas cerâmicas, trazendo algumas características importantes, como durabilidade, etc. Então, tem os podumênios, ambligonita, petalita e lepidolita. Então, quem participou lá das aulas de mineralogia, a professora Lucila ou o professor Lauro lá, devem lembrar disso aí. Ou espero que lembrem aí desses principais minerais, porque tudo isso aí é visto exaustivamente nas aulas de mineralogia. Então, você tem aí, por exemplo, vidros com maior retenção de luminosidade, porque contém lítio. Você tem cerâmicas aqui especiais, com melhores propriedades, de molde, etc., porque contém lítio. Então, ele é bastante importante. A indústria de plástico é uma gama de minerais, uma grande quantidade de minerais que entra também nesse setor. Temos a mica muscovita, que entra com polipropileno, trazendo maior flexibilidade. ao plástico. Caolinita com nylon, traz uma maior estabilidade dimensional. Volastonita com nylon, maior reforço mecânico. Aí entra calcita com PVC, uma resistência maior ao impacto para o plástico. Tudo isso aí é o plástico. Caolinita com PVC, calcita com PVC, com baixo custo, talco, polipropileno. Então, você tem aqui alguns tipos de minerais. Caolinita, que é um silicato. Todos esses aqui são silicatos, à exceção disso aqui, que é uma calcita, um carbonato. Tem aqui a muscovita. Então, são bastante importantes. Então, está aqui os materiais de plástico. Também tem essa classificação industrial, térmico, termoelétrica também. E você tem aqui temperaturas altíssimas. E você vai variando aqui. É os plásticos mais amorfos, semifestalinos, que é o PVC. E dependendo da composição mineralógica aqui, você tem essa formação dos termos plásticos aqui. E a indústria aqui de commodities, engenharia, alta temperatura, etc. Então, é isso aqui que eu falei. Infelizmente, eu tenho que falar de forma bem resumida e rápida. Então, na indústria de pintas também entra aí a composição mineralógica. Eu trouxe aqui uma paleta de pintura aqui, lá do Egito, de 1300 a.C. Então, os egípcios combinavam diversos tipos de pigmentos minerais aqui para adquirir cores interessantes, como o azul egípcio, uma cor basicamente diferenciada. E eles faziam essas pinturas aqui em tumbas, em sarcófagos, etc. Então, já utilizando pigmentos minerais, malakitas, realgar, etc. Então, alguns minerais estão importantes para trazer algumas propriedades especiais às tintas. Como a caulinita, a calcita, o talco, a barita, a hematita, a rutila, a grafita, as bis. Ou seja, são muitos minerais. Eu trouxe apenas alguns. Então, para quem teve essa aula aqui para lembrar, você tem aqui a hematita, que deixa um traço sobre a porcelana aqui. Uma palavra de porcelana, um traço vermelho. Vermelho, cor de sangue. Rutilo, já traz uma cor mais amarelada aqui. Então, eles servem também como pigmentos minerais, pigmentos, pigmentos antes para o setor de tinta. E outros trazem mais espessura, aumenta a viscosidade, como a calcita, a barita, aumenta a viscosidade da tinta. Então, temos aí, continuando a indústria de tinta, dos pigmentos, maior resistência, etc. Crisotila, variedade de asbestos, que também entra em outros setores industriais, caixa d'água, telha ondulada, isolante térmico. Então, está aqui. Variedade de asbestos. Está na serpentina, né? Então, você tem aqui a barita, um spot body. E vidros especiais, contém baro, ligas de soda, fluidos de perpuração, a grafita em tijolos refratários, equipamentos eletrônicos, lubrificantes, etc. Então, a aplicabilidade desses minerais, ela é imensa, tá? Não dá para ser trazido tudo apenas em uma apresentação de uma hora. Então, é muita coisa, é muita informação. Indústria de vidros, né? Você tem aqui os materiais de construção, mas qualquer tipo de vidro. Feltospatos, né? Como fonte de álcool, esquarço, né? Para maior resistência, transparência, brilho do vidro, apatita, produção de vidros, fosfato, que são mais ricos em fosfato, né? Barita, bauxita, calcita, florita, galena. E tem a meia gama de minerais de lítio que a gente viu lá. Petrolita, brigonita, né? Espondomênio, que traz mais resistência também ao vidro, tá? Voltando à foto e imagem de minerais, temos aí alguns minerais que entram na indústria de vidro, né? O coartos, a apatita, que é um fosfato, a calcita, a carbonato de cálcio, bauxita, né? É uma mistura, né? Guilhizita, diáspora, boemita, né? É óxido, hidróxido de alumínio. E galena, um sulfeto de chumbo, né? Florita, florete de cálcio. E são diversos tipos de minerais que entram na indústria do vidro aí, tá? E eles trazem algumas aplicações interessantes. Você vê aqui um relógio, né? Sendo riscado aqui, porque ele tem um vidro de safira. Safira é um tipo de corindo, né? Tem uma dureza 9 na escala de morro. E é bastante resistente, só é riscado pelo diamante. Então, você vê aqui esse relógio aqui, tá? Com esse vidro aqui, bastante resistente ao risco, tá? Outro vidro aqui de safira, você tem aqui a diferença de um vidro sem safira e um vidro com safira, tá? Você vê aqui a forma da bolha aqui, na forma de uma flor de lótus. E aqui, sem safira, a bolha de água aqui, ó. A gota de água se espalhando de forma irregular. Então, temos aqui outros tipos de vidros, né? Vidros ornamentais, decorações, né? Temos beck aqui, vidro de borosilicatos, né? Mais resistente à temperatura, utilizado em materiais laboratóricos. Bem como spírix, que aguenta forno, né? Aguenta micro-ondas, etc. São vidros especiais, né? Que têm alguns minerais refratários na sua constituição, tá? Que trazem essas aplicações aí importantes. Eu trazei as referências, olha aqui meu tempo, estou mais ou menos no tempo, tá? Eu trouxe uma gama... As referências eu não consegui colocar todas aí, tá? Eu trouxe uma grande variabilidade aí, mas não deu para trazer todas porque ia encher. E trazer uma frase reflexiva para vocês, né? Do Jorge Agrícola. O Agrícola foi conhecido como um pai, um dos pais da mineração, né? Um dos primeiros trabalhos, né? E ele disse assim, a terra não esconde metais em suas profundezas, porque não deseja que os homens os desenterrem. Mas porque a natureza, providente sagaz, designou para cada coisa seu lugar, tá? Então, é do século XVII, né? Então, o Jorge Agrícola já tinha essa noção aí de que cada coisa na natureza tem o seu dedo e do lugar, cada coisa tem a sua aplicação específica. Então, basta a gente conhecer, não que a natureza esteja escondendo do homem, tá? Para que o homem não desenterre, não venha explorar, mas para que a gente venha conhecer os tipos de minerais, as propriedades da terra, tá? E poder fazer isso de forma sustentável e consciente. Com isso, agradeço novamente a participação. Tentei correr aqui ao máximo por causa do tempo, tá? E espero que tenha refrescada a mente de muita gente aí acerca desse assunto. Obrigado e passo para a Cecília. Obrigada, professor. Foi uma palestra sensacional. Não tenho o que falar, inclusive, quem tiver dúvidas, quiser fazer algum questionamento, podem caminhar aqui no chat. Tivemos muitos comentários, né? Parabenizando. A Caroline, ela falou parabéns para o professor Aroldo. Isso aqui é porque algum caractere que aparece, então, para mim, no computador aparece assim, mas é porque é alguma figurinha que ela colocou. Excelente palestra. A professora Lucila, parabéns. Foi uma exposição muito completa. Foi sim. Infelizmente, né? Devido ao tempo, a gente não consegue ver com clareza. Mas eu vi que na UFC existe uma liga acadêmica de rochas e minerais industriais que estavam presentes aqui, registram presença. Achei bem bacana. Eu dei uma pesquisada aqui e vi que são alunos, né? Que um projeto de extensão que busca exatamente aprimorar e busca mais conhecimento relacionado a isso. Então, isso é muito interessante, né? Hoje, a pesquisa é muito importante para a sociedade, né? Quantos a gente viu aqui a presença de minerais que a gente não vê na nossa sociedade, mas que está presente, né? Infelizmente, não sabemos e não por falta de... Vamos dizer, por falta de conhecimento que muitos não têm acesso e não vê que a mineração, ela está presente em vários lugares, né? Então, a mineração, ela está presente na nossa casa. Inclusive, a professora Lucila, ela organiza algumas feiras de minerais em rochas, mas ela está suspensa devido a esse período de pandemia, que ela busca apresentar isso para a sociedade, né? Busca dizer, olha, os minerais existem, eles estão presentes, sim, nos nossos objetos, na nossa casa, na nossa... Enfim, em vários lugares, né? O professor Lauro também parabenizou. E, inclusive, teve um comentário aqui do Rodrigo, né? O mercado de agrogeologia vai demandar muita mão de obra diante das inúmeras jazidas que devem ser colocadas em operações nos próximos anos. Então, alunos, fiquem atentos. É verdade. E muitas parabenizações aqui, que se eu for mostrar uma por uma, nossa, excelente palestra e parabenizando. Então, agradecer, mais uma vez, Araúdo, por essa palestra sensacional. E, pessoal, aproveito e digo que a próxima palestra vai ser sobre rocha ornamental, né? O professor comentou aqui, né? Que rocha ornamental é um dos minerais industriais. Então, a nossa próxima conferência, a nossa próxima transmissão, que vai acontecer no dia 10, às 19h30, aqui no canal do YouTube, vai ser sobre rochas ornamentais. Então, se liguem e participem. Então, professor, para finalizar, vou abrir esse momento. Depois o senhor vai ver com calma todos que estavam presentes aqui. Mas a professora Rizal estava presente, vários professores estavam presentes, alunos. Então, depois o senhor vai ver com calma. Mas agradecer, obrigada por ter aceitado esse convite, por compartilhar esse conhecimento com a gente, que foi sensacional. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, né? E espero que tenha acrescentado alguma coisa, né? Trazido alguma coisa de útil na vida das pessoas, né? E é nessa fase de pandemia aí, que os alunos estão mais em casa, né? Atrelados às informações de forma online, né? Então, eu acho que esse projeto é muito importante. Ele vem enriquecer muito aí a transmissão de informações, né? De ensino, etc. Então, eu que agradeço por ter participado desse excelente projeto. E parabenizo também vocês por essa excelente atitude do pessoal dos alunos de engenharia de minas da UFPE e da UFCG por esse excelente projeto aí. Obrigado. Obrigada, professor. Professor, mas antes de finalizar, eu vi que o Danilo encaminhou uma pergunta aqui e acho bacana a gente fazer. Professor, qual o caminho para o Brasil alcançar a autossuficiência em agro-minerais? Já que somos uma produção de agrícola. Inclusive, eu vou até fazer uma vez, eu acho que a mineração é mais importante que a agricultura, tá, pessoal? A mineração é tudo. É, Danilo. Nós temos reservas, né? Essas reservas ainda estão no papel. Primeiro, a questão política, né? Temos aí traves políticos imensos aí, né? Então, nós temos também reservas, medidas indicadas ou inferidas até mesmo na região norte, tá? No Amazônia, naquela região norte. Então, eles têm reservas, precisa-se mais de estudos, né? De prospecção, tá? Mas o negócio precisa andar, né? O setor precisa abrir para as empresas trabalharem, explorarem, né? Precisa ser delegado às empresas essa oportunidade, né? De exploração e que venha atender a grande demanda da população, né? Mas existem ainda muitos entraves políticos, econômicos aí por trás disso. E existem pilhas e pilhas de áreas lavradas, requeridas, tudo arquivadas ainda aí, né? Precisa de mais efetividade aí do governo. Perfeito. Então, finalizamos, professor. Eu vou tirar aqui o senhor da chamada. Então, mais uma vez, agradecer ao senhor pela participação. Obrigado. Até mais, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Gente, lembrando que o link para a emissão dos certificados está disponível aqui no chat. Então, vocês podem preencher. Assim que a gente encerrar, vai ficar disponível até 15 minutos. Não esqueçam de curtir o nosso canal, curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais. Inclusive, fiquei muito feliz, alcançamos 700 inscritos aqui no YouTube. Isso é muito importante para a gente, a participação de vocês. Então, continue participando. E não esqueçam, no próximo dia 10 de junho, transmissão aqui, vamos falar sobre rochas ornamentais. Ok? Até a próxima, fiquem em casa, se cuidem, a pandemia não acabou, usem máscara e mantenham o distanciamento, né, enquanto toda a nossa população não é vacinada. Então, esse cuidado é primordial. Então, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.